Música 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 Alexandre Yamane, tô aqui em Bertioga, tô aqui ó, na ponta, na frente do forte, do farol quer dizer, na frente do farol, olha a costeira aqui, a costeira tá bem aqui, foi bem ali ó, naquela pedrinha ali, que eu acertei esse monstro, dá uma olhada aí nesse vídeo, pra você ver como é que foi essa captura, microjig fez diferença. Aí ó, mais um dia de pescaria aqui, a Dils pediu a pescaria com emoção hoje de novo, Música Música Olha lá o Gilberto ali ó, aqui o Paulo, metaninha. Música 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 É aqui no Ninho dos Olhudos, mais um peixinho aqui, na ponta aqui, na lateral da costeira do farol, aqui sai de tudo, sai Pampo, sai Xarel Olhudo, sai Sarga e sai Salema, saiu mais uma, mais um peixinho exótico aqui, Salema, Salema. Será que eu peguei, hein? Sargão? Pode ser um sargão, hein? Tá na pedra. Garopa? Pode ser garopa. Ah, entrou na pedra. Tá na pedra, tá ralando a linha. O louco, meu. Tentar rebocar pra fora. Tentar rebocar pra fora. Vem pra fora. Tirando as pedras. É uma garopa. Eu acho que é uma garopa. Vem, tá indo pras pedras, tem que todo, cara. Porra, é isso que eu vim. Microjig, roots, skull, rosa com preto e as pintinhas branca, cara, matador. Porra. 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 Vai brigar mais ainda. Ó. Forte. Garopona. Caraca, meu. Caraca, meu. Olha, tá muito desagabou. Tá muito desagabou. Tá na mão. Caraca. Olha isso. Olha isso daqui. Olha o tamanho dessa garota. Olha o microjig. Microjig, skull, rosa com preto. Minhas bolinhas branca e preta. Olha o monstro. Olha o monstro. Caraca, meu. Vou tirar uma foto. Olha o monstro, turma. Uma garopona. Que eu estimo aqui ser uns 4, 5 quilos. Aí fácil, viu? Regra esticada. Regra esticada. Ó. Boca encostada. Monstrão. Olha o tamanho dessa garopa, hein? Que nave. Foi. Aí, pessoal. Olha aqui. Essa é a costeira aqui. De Bertioga. E é bem ali, ó. Naquele pontinho, naquela espumeira ali. Isca Roots de novo. Trazendo diferencial aí pra pescaria. Também tem uma rachadura, né? Não é uma rachadura, né? Umas pedras ali no meio ali, ó. Onde fora mais espuma. É bem ali, ó. Naquela reta. Ó. Tem lá na beirada. Tem que jogar na beirada. Ah, enroscar? Enroscar é enrosca, né? Ah, vai perder isca? Vai perder isca. Mas é onde os bichos ficam. Aí, turma. Esse é o conjuntinho aqui que eu usei. Microjig Skull. Olha como é que ele é. Ele... Ele é assimétrico. O que significa ser assimétrico? Um lado é diferente do outro. Então, ele vai descendo. Num... Num movimento aleatório. Tipo folha, né? Tipo slow. E isso gera ali uma atratividade maior. Tanto na descida como na subida, né? É... Ele é rosa de um lado. Preto do outro. Com essas bolinhas brancas e pretas aqui. E aqui eu usei. Um anzol. Mad Max. Conjuntinho montagem Mad Max, na verdade. Um anzol de robalo. É... E usei uma varinha. 17 libras. Essa varinha aqui, ó. 5, 3, curtinha. É uma varinha que eu uso aqui pra pescaria bruta. Com microjig. E... A carretira Spark Pro, de novo. Tá aí, ó. Aí, turma. Costeiro aqui. Nessas pedras aqui, olha. Aqui é forrado de pedra embaixo. Nitrojig da Roots na espuma. Bateu no fundo. Vai trabalhando. Ó. Três toques. Bate no fundo. Três toques. Bate no fundo. Aqui é importante só sempre posicionar o caiaque direitinho. Ficar esperto, cara. Tão de barquinho que passa por aqui, hein? Muito movimento de barco, de alumínio. Trajeto da Prainha Branca. Então... Tem, né? Primeira coisa é o contato visual. Viu o cara, a cena. Pra confirmar que o cara tá te vendo. Você percebeu que o cara não tá te vendo. Muda. Opa! Muda de posição. Aí. 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 Entrou mais uma, hein? Entrou mais uma. Não deixa ir pra toca. Só não deixa ir pra toca. Ó. Deixa trabalhar. É pequena essa. Não deixou ir pra toca. Não deixou ir pra toca. Ela sobe. É sargo. É sargo. E ó. Sargão. Microjig de novo. Microjig de novo. Olha o tamanho do sargo. Olha o tamanho do sargo aqui. Sargão, hein? Engoliu o Microjig. Tirar uma foto e liberar o bicho.